Obrigado, quero cumprimentar todas e todos os presentes, cumprimentar os meus companheiros de mesa e a nossa moderadora, agradecer o convite e saudar a professora Nazaré da Costa Cabral por esta iniciativa. O financiamento, a necessidade de medidas para o equilíbrio da segurança social é uma constante, não há uma reforma e depois as coisas ficam, todos tivemos a oportunidade de assistir a afirmações despropositadas em relação a essa perspectiva de que está feita uma reforma e está tudo resolvido. É verdade que os últimos anos agravaram a situação, há elementos novos que agravam a situação e que exigem outras medidas. É necessário observar como se produz a riqueza e como se utiliza e uma preocupação enorme na resolução dos equilíbrios ou na resolução dos desequilíbrios em relação às receitas. Eu acho que essa é a questão central. Então, porquê se anda a discutir o enfoque? Portugal já está colocado no corte das receitas com mais ou menos compensações, na busca de compensações, mas o enfoque está aqui, porque reduzir a taxa social única é reduzir a receita, afinal o problema da coisa. Eu acho que precisamos dar um safanão nesta discussão, se formos capazes, tivermos força, e tentar colocá-la no sítio certo. E, desde logo, do ponto de vista do tempo mais recente, ver o que levou a este desequilíbrio. E já aqui foi mencionado, mencionados vários aspectos. Claro, se há menos de 600 mil empregos, se houve redução de salários, se a contratação coletiva não funciona, e a contratação coletiva foi sempre ancoradouro de compromissos com reflexos extraordinariamente importantes para a vida da segurança social. Portanto, se isto foi destruído, porquê, do ponto de vista do imediato, não vermos o que é que se deve fazer para recuperar o que se perdeu antes de entrarmos noutras discussões. Portanto, há aqui já, da parte das políticas que conduziram ao aperto em que nós estamos, um ganho, há uma desfocagem da discussão do que é fundamental. Portanto, a discussão centrar-se nas causas mais recentes do desequilíbrio, e depois centrar-se na busca de soluções mais estabilizadas, mais estruturais, a partir daquilo que são os fundamentos que criam, ou que historicamente criaram as bases de equilíbrio para os sistemas da segurança social e do nosso em concreto. O outro aspecto também acabou de ser referido, eu tinha o mencionado, há uma enorme opacidade sobre as contas, não há escrutínio sobre aquilo que se passa na segurança social. Isto, não é possível fazer uma discussão séria sem se abrir a informação e trabalhar a informação disponível. E se não existe a informação, forçar. O Governo tem a obrigação de colocar o trabalho necessário para que a informação seja correta e para que não se tomem medidas disparatadas. Seja este Governo, seja este outro qualquer, mas neste momento este em concreto. porque senão é vigarice, é criar as bases para, enfim, sacar mais meios às populações. Posta esta primeira nota, uma segunda, eu hoje de manhã ouvi um comentário de um diretor de um jornal económico sobre esta questão da segurança social e é impressionante. A inevitabilidade de cortes, a inevitabilidade, a inevitabilidade, a inevitabilidade. E esta santa alma, na sua curta exposição, mas que foi de uns minutos, nem uma vez usou a palavra emprego, nem uma vez usou a palavra salário, nem uma vez usou a palavra investimento e quanto ao déficit demográfico ficou-se pelo levantamento da questão, no espaço também, nos minutos que tinha, não podia analisá-lo, mas as recomposições demográficas não têm apenas a substituição. Estamos num tempo em que mais que outros os processos migratórios e outros vão pesar na sociedade. E também ouvi um comentário do professor Jorge Bravo, que está aqui connosco, gostava que ele esclarecesse, porque disse que, hoje mesmo, disse que o déficit entre receitas e despesas é de 30%. O que é que está aqui? É o sistema contributivo? O que é que está? É tudo? Porque não é, no sistema contributivo, de forma alguma, é 30%. Mas que modelo é que nós queremos? Segunda, passo à terceira questão das sete que queria aqui referir. Porquê é que nós estamos nesta discussão? Quando se vê a evolução dos sistemas de segurança social, por exemplo, no nível europeu, mas também no plano nacional, em regra, o que se observa, é que entre 1960 e 2000, o crescimento económico compensou o envelhecimento. E, a partir de 2000, há problemas que estão mais visíveis. O que é que está, hoje, em curso, na União Europeia, pressionado e enquadrado numa dinâmica global, mas, em concreto, na União Europeia, onde, sem sombra de dúvida, para mim, há um processo de recuo social e civilizacional muito complicado. Há quem considera, há quem defenda, há quem acha que é preciso defendermos, por todas as formas, o melhor que estes sistemas de segurança social têm, com as suas diferenças, mas que estamos num colete de forças imposto pelas políticas neoliberais vigentes na União Europeia, que já não vai ser possível resistir. Eu acho que nós temos que tentar resistir. O que é que está em marcha? Na União Europeia, quando se lêem os diversos documentos sobre esta matéria, uma pressão provocada por políticas macroeconómicas que desistiram dos objetivos do pleno emprego e do crescimento, o desemprego é utilizado, não é uma inevitabilidade que decorre de políticas, não, o desemprego é utilizado como uma variável instrumental para desenvolver um conjunto de políticas neoliberais. Em segundo lugar, a teoria das eficiências no mercado de trabalho, que preconiza contribuições baixas para não elevar os custos do trabalho. A este propósito, duas observações complementares, é que há um encurso, mudanças nas políticas de formação dos salários e dos rendimentos dos trabalhadores, em que se insere também um conjunto de medidas de amputação de direitos na segurança social. E, por outro lado, há uma tentativa de resolver complexos problemas resultantes do aumento de esperança de vida e do equilíbrio entre gerações, foram provocadas as rupturas entre gerações e há medidas, não é? É preciso que os jovens, os custos de trabalho dos jovens sejam baixos para eles não serem preguiçosos, portanto, as sanções aí estão em curso e os idosos têm que regressar ao mercado de trabalho e, portanto, dê-se-lhe pensões baixas que é para eles terem mesmo que arranjar alguma atividade. Eu acho que este problema do aumento... Problema não é problema, essa grande conquista do aumento da esperança de vida nos desafia a muitas recomposições, mas ir por estes caminhos é uma loucura. Depois, há toda uma pressão para a construção de uma agenda favorável ao comércio livre e à absoluta mobilidade de capitais, a colocação dos sistemas de pensões ao serviço da competitividade externa, ainda agora nos era lembrado isso, e uma ideologia que pretende reduzir a provisão pública ao mínimo para alargar o espaço e a esfera de atuação dos mercados. É debaixo disto que nós estamos. Agora, nós constatamos isto, fazemos de conta e ficamos a discutir com mais ou menos tecnicidade como cortar, como encontrar aqui formas de encanar a perna à rã ou encaramos os problemas a partir da sua origem, tentámos encontrar saída. Eu acho que é por aqui que nós não devemos submetermos. O desafio não é fácil, não é de forma alguma, mas não podemos entrar nesta inevitabilidade dos cortes. Quando eu falei da redução dos custos de trabalho associada a medidas diretas nas políticas salariais, na segurança social, está todo um processo de reformas, entre aspas, que visam aprofundamente a liberalização do mercado de trabalho, que têm uma relação profunda com isto. E eu acho que mesmo a proposta do Partido Socialista, para mim o seu grande problema, começa desde logo por essa articulação entre um caminho para a liberalização, o acentuar da liberalização do mercado de trabalho e alguns cortes. desejo que haja uma discussão séria sobre esta matéria e que não se vai. Acelerando e tentando terminar rápido, em que é que se sustenta o sistema? Historicamente, há uma relação profundíssima com o valor do salário e com o emprego. Há uma necessidade de se atuar na produção da riqueza. É verdade que hoje a produção da riqueza tem... É necessário ter em conta que hoje a produção da riqueza tem outros campos que se alargaram, já não está apenas nas formas mais antigas da prestação de trabalho, da estruturação da economia, e é preciso ir ao encontro dessa riqueza para a trazer para o bem comum, mas há de nós se é desarmada uma relação sólida a nível do espaço de trabalho. Se essa relação for desarmada ou for desequilibrada, muito dificilmente se conseguem compensações. Como disse, se há outros campos de produção da riqueza e um euro produzido na especulação financeira não é mais digno do que um euro produzido no trabalho e, portanto, há que atuar e atuar na busca de outras compensações, ou de outras receitas, mas se no plano daquilo que é mais direto, daquilo que é mais controlável a nível da produção da riqueza, não houver uma solidez no compromisso, o sistema de segurança social vai por aí abaixo. E posto isto, três notas finais. A primeira, para dizer que esta discussão é muito perigosa por razões que já expus, mas por uma outra. Nós assistimos nos últimos anos ao desenvolvimento de políticas de emergência na área social, políticas de assistencialismo de emergência. Temos um governo que se vangloria de criar centenas e centenas de cantinas sociais. Essa é a nova concepção de patamar de proteção social que devemos ter no país. e estamos a viver, e é preciso termos consciência disso, estamos a viver uma fase que eu acho que um novo governo, numa perspectiva de alternativa, não pode comprar e tem que combater e combater de forma determinada, que é não deixar que estas políticas de emergência, seja na segurança social, na proteção social, no trabalho, na saúde, se transformem em políticas de normalidade. O processo em curso é esse. É, foi provocado, foi provocada a queda e agora transformar isto em normalidade. Para além disto, uma nota sobre o corte, a proposta de corte na taxa social única para os trabalhadores. As políticas neoliberais ensinaram, educaram os trabalhadores e colocaram-nos a funcionar neste esquema que é abdicarem dos salários tendo acesso a crédito fácil. E todos nós assistimos ao resultado que isto deu e aos aprisionamentos que isto provoca. Não se pode fazer um corte na taxa social única em que cada trabalhador concede a si próprio, agora, um crédito. Já não é o sistema financeiro, mas é cada trabalhador concede um crédito aumentando imediato os seus rendimentos em troca, ou seja, à custa da reforma futura. Isto não é, não pode ser, não pode ser caminho. Um outro aspecto é todo o cuidado que no contexto atual se tem que ter com as receitas contingentes que ficam debaixo da alçada das políticas financeiras, ou seja, debaixo da alçada do Ministério das Finanças. Entregar o sistema da segurança social às dinâmicas de manipulação e de variação que os sistemas financeiros colocam e que os Ministérios das Finanças seguem com fundamentalismo é dramático e, portanto, não pode. Qualquer o encontro de recursos e é preciso procurá-los o encontro de outras fontes de financiamento tem que ter controle político sério que não fique debaixo dessa atuação. Termino mesmo dizendo perante isto o que fazer? primeiro resistir segundo forçar a que a discussão seja feita a partir do concreto com transparência não embarcarmos no corte mas sim na discussão de formas de financiamento de sustentação do sistema e depois vamos ver os acertos colocar o salário o emprego o crescimento como variáveis absolutamente indispensáveis que têm que entrar na discussão uma outra reflexão séria sobre as questões dos processos migratórios da recomposição demográfica da sociedade etc o combate à fraude o combate à evasão a busca já repeti imensas vezes de outras fontes e não aceitarmos estas perspectivas dicotómicas e sancionatórias que presidem hoje as políticas europeias isto é o desastre as políticas de sanções está hoje mais que provado não dão nem nas relações entre países e muito menos dão nas relações entre gerações é irracional e não podemos ir por aqui portanto há que recompor solidariedades entre gerações e não colocar essa perspectiva de uns contra os outros obrigado Obrigado